Fala galera, vamos fazer mais um vídeo aqui, agora eu vou comparar os timbres que eu fiz aqui da GE200 com o da BOYGT1 Então eu vou tocar aqui algumas coisas usando o mesmo timbre criado, né? E pra vocês perceberem aí qual é a diferença sonora de uma pra outra, claro, deixando bem claro aqui que eu não posso dizer qual é melhor, né? Porque tem algumas coisas que uma é melhor e outra é melhor em outras, então assim, não dá pra você dar um veredito Porque eu posso dizer que as duas são, eu tive uma experiência muito boa com ambas Então vamos lá, o primeiro som que eu vou fazer aqui vai ser com o chorus Eu vou tocar agora o chorus da BOYGT1, depois eu vou tocar com o da GE200 pra rolar a comparação aí Então se liga no som aí, lembrando que eu tô usando a Jazzmaster Agora, chorus da GE200, vamos lá Beleza, agora a gente vai pra ambiência, tá? Eu vou fazer logo já aqui a ambiência da GE200 Ambiência clean da GE200 Vamos lá Agora a GE200, ambiência lá E aí E aí Isso aí Agora a gente vai pro drive, né? Que é o drive de primeiro estágio aqui Começando pela BOYGT1 E agora, drive da GE200 Mesmo estilo de drive, mesmo pedal simulado Vamos lá É isso aí Agora vamos pra outro teste aqui Agora vai ser o som Deixa eu ver aqui O VOX O VOX ambiência aqui Vamos lá VOX ambiência da GE200 O VOX ambiência da GE200 O VOX ambiência da GE200 Agora vai ser o VOX ambiência da GE200 Agora vai ser agora o VOX ambiência da GE200 Agora vai ser o VOX ambiência da GE200 Agora vai ser o VOX ambiência da GE200 O VOX ambiência da GE200 Testando agora a distorção Uma situação mais high game Testando agora a distorção a uma situação mais high game O VOX ambiência da GE200 Agora aqui o High Gain na GE200, vamos lá para o som esse aqui. É isso aí galera, eu acho que eu fiz alguns presets aí só para você ter uma noção mais ou menos de como é, com relação à diferença sonora. É, não vai ser igual porque eu usei outros amplificadores na GE200, na Bose GT1 já tem outros, elas duas não tem a mesma quantidade de amplificadores e nem os modelos. E a GE200 tem as possibilidades a mais, microfone, posição de microfone, impulso e response, apesar desse vídeo eu não estar usando impulso e response. Então assim, a GE200 é um pouco à frente por conta disso, ela tem mais opções de parâmetros para equalização, mas eu achei a Bose GT1, o som clean e o distorsivo dela muito, 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 muito bom, muito bom mesmo. A GE200 precisa um pouquinho mais de cuidado para timbrar, apesar de ser... Mas assim, outra coisa positiva, a GE200 é tudo na cara, aquele painel de LED lá ajuda bastante você a configurar, né? A chegar num preset que você quer rápido ali na pedaleira. A Bose eu já tive um pouquinho mais de dificuldade por causa do painel e tal, acho que talvez porque eu tenho acostumado com a GE200. Então achei melhor editar no programa, no computador. Mas quando timbrou também, ficou um som excelente. Então assim, aí vai do bolso de vocês a oportunidade de pegar num preço melhor, porque as duas eu tenho certeza que são ótimas pedaleiras. E é isso aí, fique com Deus, até a próxima. Valeu, galera!